Abertura Afinal, por que a Zy está demorando tanto, hein? Só Deganguera sobreviveu ao que estamos prestes a fazer. Ao menos morreremos juntos. Aí, belo incentivo, criançada. É, tomara que caiba tudo isso na minha lápide. Olha. Ah, lá vamos mais. Eu sei, eu sei. Você quer pilotar essa coisa? É maravilhoso. Ah, sim. Eu aposto que foi isso que os outros pobres coitados disseram antes de virarem pó no vórtice. Ótimo, agora é um curso com obstáculos. Eles estão vindo muito rápido. Mas você é mais. Para de pilotar. E comece a voar. Redirecionando a energia dos depiletores para os motores. O que? Você está maluco? É trocar a segurança por velocidade. Exatamente. A gente está com você, amigão. Tem razão. É a minha nave, não é? Crise da conta, baby! Espera um pouquinho. Sou só eu ou esse túnel está ficando aconchegante? Não é só você. Viu o que está acontecendo? A gente tem que acelerar. Eu estou indo, mais rápido que dá. Espera aí, espera aí. Você está doidão, é? Se saltar para o hiperespaço às cegas, vão ter que catar pedaços da Mantis até a orla exterior. Você confia em mim? Você sabe que sim, Cal. Manda ver. Agora! Agora! O que é isso? Você conseguiu seus três braços, filho de um Gandalf. Bom, ao menos nenhum de nós perdeu a cabeça. Uau. Espero que valha a pena. Então, é isso. Tannalor, você e Merrin tomem cuidado lá fora. Tá legal? É, tá. Você também, BD. Vamos ficar bem, Gris. Eu vou te cobrar isso, Cal. Eu não planejo viver o resto dos meus dias nessa rocha. Ainda mais com aquele traidor. A gente volta logo. Então, aqui é Tannalor. Não é o que você esperava? Eu nem sei o que eu esperava. Tanta coisa mudou desde a primeira vez que eu ouvi esse nome. O templo é por aqui. O Degan e a Santarikri planejaram o futuro deles aqui. E olha só no que deu. O Degan não vai deixar isso acabar em paz. Mas ele já usou a paternidade pra justificar traição e assassinato. Agora ele tá encurralado, sem ter pra onde correr. Ele vai matar. Ou morrer. E aí? Diz alguma coisa? Você tem razão. E quanto à Kata? Ela tem quase a idade que tínhamos quando perdemos as nossas famílias. Eu sei. Vamos carregar essa perda pro resto das nossas vidas. Mas a Kata ainda tem uma chance. É, ela carrega. Muito bem. Vamos dar ao Bori a chance de recuar. Em nome da Kata. E da gente. Fico pensando numa coisa que a série disse uma vez. Um alerta. Todo Jedi encara o lado sombrio. Eu sinto muito ódio do Bori. A série venceu a batalha com o lado sombrio. Você consegue. Recoem pro templo. Os Nihil estão cercando a nossa posição. Mestre Guerra, é uma ordem. Ele ainda tá aqui. Bom. Você ouviu isso? Kata. Estrela Fantasma, escondida na noite. Bedeu um. Oi, Kata. Essa é a Mery. É uma amiga. Sinto muito que o papai te machucou. É. Ele disse que eu nunca mais ia ver você. O que tá fazendo aqui? Kata, seu pai roubou uma coisa muito importante. Nós temos que pedir de volta pra ele. Você leva a gente lá? Ok. Me segue. Eu... Não gosto daqui. É escuro. E solitário. Você não precisa ter medo. Melhor? Você é muito bonita. Eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela vai ficar segura. Eu prometo, Bauri. Mas me escuta. Acabou. Abaixe as suas armas. Esse planeta vai ser um refúgio para os alvos do Império. Incluindo a Kata. E você. Mas você tem que se render. Agora. Vai pra fora, Kata. Escuta eles, por favor. Chega! O que é melhor pra minha família? Você vai quebrar. Me diga quando. Não vão escapar da gente. Eu vou atacar daqui. Eu vou atacar daqui. O que manda, Kastis? Você já era. Você não tem chance. Eu vou atacar daqui. Mãe! Mãe! O que é que fica do longe? Bom, me go. Isso é bom lanche. Não, 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 não! Não, não, não. Ah! 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 Estimulante, agora! Estimulante... Eu sei como você luta. Não mesmo. Você é fraco. Você sabe que é fraco. Vem aqui, amigo. Vem aqui. Ajuda-me, por favor. Você não vai sair daqui. Não faça isso com a sua filha. Bori, a gente sabe como é crescer sem ninguém. Por favor, escuta eles, papai. Por favor, escuta eles, papai. Tá legal. E quando o império vier, vai conseguir proteger a minha garotinha? Desculpa, Kata. Eu tentei. Não, papai! Pra trás! Ah! 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 Como você se sente? Melhor. Obrigada. Ótimo. Temos que conversar. Eu não era muito mais velha do que você quando perdi minha família. Carreguei essa dor por muitos anos. Eu não queria me sentir melhor. Por quê? Achei que se eu me livrasse da dor, eu estaria me livrando das pessoas que amava. Mas eu estava enganada. E um dia, conheci alguém que também perdeu a própria família. Juntos achamos outra forma de sobreviver. Esta dor é sua. É parte de você. Quando a minha mãe morreu, meu papai mudou. Eu também, eu acho. É. Mas ela não precisa te definir. E você não pode deixar ela te consumir. É. 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 Você salvou minha vida em Braca. Você me deixou trilhar no caminho Quando eu precisei. Você me ensinou o que realmente significa ser Jedi. Mas você se foi. Vamos preservar seu legado, Zeri. Vamos construir algo que possa durar mais que o império, eu te prometo, eu prometo. Mas estou com medo. Eu quase me perdi. Não sei se eu estou pronto. Não sei se eu estou pronto para o que vem em seguida. Eu não estou pronto. Me perdi. Eu não estou pronto. Calma, guia através da escuridão. Calma, guia através da escuridão.